Conexão Brasília, nova manhã. Nosso Conexão Brasília segue sendo Conexão Flórida, né? Isso porque o Diego Amorim está por lá e hoje ele entrevista o professor e jornalista Rosenthal Alves, referência em temas ligados à comunicação e os temas foram o extremismo na polarização política, a revolução da comunicação na política e as semelhanças e diferenças entre os cenários de Brasil e Estados Unidos. Vale a pena você acompanhar essa entrevista. Diego. Bom dia, Nonato. Bom dia, Michele. Bom dia, você que acompanha a Nova Brasil FM. Olha, eu estou aqui no sul da Flórida com o professor Rosenthal Alves, uma referência para o jornalismo e para o estudo da comunicação no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. A gente tem a alegria de conversar rapidamente aqui com o professor antes de uma palestra que ele vai dar aqui na Universidade do Sul da Flórida. Professor Rosenthal, bom dia, bem-vindo ao jornalismo da Nova Brasil FM. Bom dia, um prazer. Professor, a polarização é uma palavrinha que a gente está ouvindo muito aí no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, mas a política sempre foi polarizada. Quando e por que a polarização passou a ser um problema? Bom, é verdade. Não tem nada de mal numa polarização. Os Estados Unidos sempre foram um país polarizado, uma democracia, a democracia mais forte do mundo, polarizada entre dois partidos, os democratas e os republicanos. Nós tivemos no Brasil uma era de PT, PSDB e por aí vai. A própria política durante a ditadura era o MDB e a Arena. Então, não há nada de mal numa polarização. O que há é o extremismo dessa polarização. A polarização chegar a um ponto onde os dois polos não conversam, porque a da polarização, digamos, normal, é que vem os acordos, os compromissos, é que vem o avanço da política e do próprio governo. Mas quando você tem o tipo de polarização que está afligindo o mundo hoje em dia, onde você praticamente tem duas bolhas políticas que não aceitam a outra, em muitos casos não aceitam nem a existência da outra, aí sim, aí é mal. E eu acho que uma das razões, obviamente, foi a mudança no ecossistema midiático do mundo que levou a isso, a possibilidade de você ter essas bolhas digitais que não se comunicam. E o outro ponto é que um desses polos hoje é claramente contra a democracia em muitos países. Professor, o senhor fala que essa polarização tóxica, ela vem a partir de uma revolução da comunicação que nós ainda estamos vivendo. Essa revolução, ela poderá ser usada de alguma forma para o bem pela política aí? O senhor acredita nisso ou é uma utopia minha? A gente, eu acho que, como diz aqui nos Estados Unidos, o júri ainda está deliberando sobre isso. Mas eu sou otimista, obviamente, não há um regime melhor do que um regime democrático, uma sociedade aberta. Mas hoje existe uma uma luta no mundo entre esses dois modelos. De certa maneira, é parecido com o que aconteceu nos anos de 1930, quando o nazifascismo se levantou contra a democracia, contra princípios e acabou na Segunda Guerra Mundial. hoje em dia, o que eu acho é que é preciso estabelecer mais canais de diálogo, é preciso estabelecer mais esse tolerância, é preciso também começar a regular de uma maneira mais eficiente as grandes plataformas tecnológicas, principalmente neste momento onde nós estamos no limiar de uma outra grande fase da revolução digital. A revolução digital é um processo de décadas. A última manifestação super importante dela foi a emergência da web, a popularização da web, depois exterminada pelos smartphones, etc., etc., pelas redes sociais. Mas a grande mudança agora é a inteligência artificial. Da mesma maneira que nos anos 90 a gente falava que a web ia mudar tudo, aquilo não é nada comparado com as mudanças que vêm através desse desenvolvimento que ganhou uma forma acelerada, preocupante atualmente. De uma certa maneira nós não podemos nos negar a acompanhar ou aprender ou tentar usar, mas por outro lado temos que ver quais são as consequências disso. Você que chega agora ao jornalismo da Nova Brasil FM, nós estamos aqui em Tampa, no sul da Flórida, conversando com o professor e cientista político Rosenthal Alves. Professor, para a gente concluir essa agradável e rápida conversa, nós tivemos o 6 de janeiro de 2021 aqui nos Estados Unidos, a invasão ao Capitólio, praticamente dois anos depois, no 8 de janeiro, lá no Brasil, os ataques à esplanada dos ministérios, nós temos o Trump, nós temos o Bolsonaro. O que que hoje mais aproxima e mais distancia a política brasileira da política dos Estados Unidos? Bom, antes de responder isso, eu quero dizer que não tem, eu, eu, há muitos anos que eu digo isso, não tem país do mundo mais parecido com os Estados Unidos que o Brasil. O Brasil vê os Estados Unidos, desde a época do império, desde o imperador Dom Pedro II, o Brasil vê os Estados Unidos como um modelo, um modelo a alcançar que nós não alcançamos por diferenças históricas muito interessantes, mas que a gente foi ficando para trás, né? Você lembra que quando, quando teve a guerra civil aqui, por causa de escravidão, o Brasil recebeu os escravagistas americanos, é, é, deu guarida para eles, a gente estava no caminho errado ali na, naquela, naquela época. Mas, mas, é, é, para responder a sua pergunta, eu acho que o, o Brasil, é, com essa direita política que se alimenta da, não é da direita americana, do setor da direita americana, que virou dominante, que é liderado pelo Trump, é, o Brasil virou como se fosse um macaco de imitação. Cada coisa que o Trump fazia, o Bolsonaro imitava e, e isso deu, deu no que deu, quer dizer, aqui uma, o, 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 o 6 de janeiro, que é uma coisa absolutamente é, é, inacreditável que os, que o, o, o Estados Unidos tiveram tão perto de um, de um golpe, né? É, e o, e, e no Brasil a mesma, a mesma coisa no, no 8 de janeiro. Então, há, há, há muitas similaridades. Uma delas, eu acho que, é, a direita que é a antidemocrática, que não é toda direita, não é nada, não é nada contra ser conservador, é, mesmo que eu seja progressista, mas, mas, essa direita radical, antidemocrática, que pedia no Brasil um golpe militar, que não faz o menor, sim, não faz o menor sentido nem para os militares. É, 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 essa direita soube, aprendeu a usar, a, a, as redes sociais de uma maneira mais efetiva, mas teve muito mais eficácia nisso e, 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 e aqui também. Agora, isso não é uma coisa pura, pura, por acaso, é uma coisa planejada e as duas direitas, eh, se comunicam, né? Nós todos sabemos como que os, 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 os trumpistas tiveram, eh, uma influência na cúpula do bolsonarismo. E o que que nos distancia, professor, ainda, Brasil e Estados Unidos, pra gente concluir? Eu acho que o Brasil, o New York Times deu uma página inteira explicando que o Brasil teve uma reação contra os golpistas mais forte, eh, está tendo uma, uma reação mais, eh, mais definitiva através do Supremo Tribunal Federal, etc, do que os americanos. Os americanos ainda foram mais tímidos nisso. Esse foi o professor e cientista político e professor e jornalista Rosenthal Alves, que gentilmente nos atendeu aqui na Universidade do Sul da Flórida, pouco antes de dar uma palestra pra estudantes brasileiros por aqui. Volto com você, Michele Nonato. Obrigada, Diego Amorim, que segue por lá na Flórida, mas semana que vem está de volta a Brasília e sempre trazendo alguns conteúdos interessantes e hoje essa entrevista com o professor Rosenthal Alves. Agora são sete e vinte e um.